Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui hoje para vocês mostrando como que é feito a carga de gás em equipamento VRF. Estou finalizando aqui a instalação de um VRF da LG Multi V4 e vou mostrar para vocês direitinho como é que é feito a carga de gás. A quantidade de fluido refrigerante de gás que vai no sistema é definido por um software da LG que chama LATS. Quando você vai começar a obra é feito um projeto com toda a tubulação e aí você tem que seguir esse projeto. Você vai seguir esse projeto com todas as medidas e bitola da tubulação. E aí no próprio software já vê o tanto que é de carga adicional. No caso aqui é 9 kg e 470 gramas. E aí essa é a quantidade de fluido. Para dar carga de gás, como é que é feito? Foi feito o vácuo, abaixo de 500 micros, estabilizado abaixo de 500. E aí é colocado a mangueira, expulgada a mangueira e é colocado com a balança. E aí a gente abre e deixa entrar o fluido. E depois que chegar a quantidade que pede ali, no caso 9 kg e 470 gramas, a gente abre as válvulas. Só depois de colocar o fluido. Aí você abre tanto da máquina escrava, tanto escrava como a média. Você abre das duas. No caso é a tua abrindo da segunda. E aí já está a quantidade certa de fluido conforme o projeto. Pessoal, outra coisa muito importante é que na hora que você está fazendo a tubulação, você tem que tomar muito cuidado e seguir o que está no projeto. E caso tenha alguma mudança de medida, você tem que anotar para que na hora do startup mude no programa. Porque senão vai desbalancear toda a carga de gás que foi definida pelo projeto. Beleza? Então é isso pessoal. Quem gostou aí, dá um joinha. Quem não está inscrito, é inscrito no canal. Valeu pessoal, até mais. E aí Obrigado.